Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje vamos dar uma olhadinha no NU, NU Caixinha vamos entender mais sobre o NU Caixinha e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje já pensou você ter uma conta corrente no Nubank onde a conta te dá as possibilidades de seu banco digital sem tarifa para movimentar conta e poder fazer investimentos no aplicativo do Nubank na conta corrente do Nubank é possível com o Nubank Nubank hoje que tem mais de 60 milhões de clientes ultrapassando Santander já já teremos um vídeo explicando sobre esse assunto mas vamos focar aqui na conta do Nubank como vocês sabem, no aplicativo do Nubank você pode fazer área de PIX, transferências, pagar contas fazer um empréstimo, como você está vendo aqui R$ 2.000 disponível aqui no aplicativo transferir, depositar, fazer recarga cobrar, doações, transferências internacionais e fazer investimentos no aplicativo do Nubank no aplicativo do Nubank tem algumas possibilidades pode ser que não sejam vários tipos de investimento então pode ser que um cliente ou outro não tenha essas informações que eu estou mostrando aqui então por exemplo, temos aqui no Nubank disponíveis aqui CDBs, fundos de investimentos e bolsa de valores já no aplicativo do Nubank e também outros fundos de investimentos na Nu Invest então vamos dar uma olhadinha por exemplo em CDBs do Nubank que nós temos aqui por exemplo que bom que você quer o seu dinheiro render escolha opções disponíveis hoje para investir a partir de R$ 100 lembrando que esse dinheiro é coberto pelo FGC então tem a garantia do FGC até o valor de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira até o valor de R$ 1 milhão então por exemplo nós temos aqui um CDB pós-fixado no aplicativo do Nubank atrelado a Nu Invest é o valor aí é o percentual de 103% do CDI para o banco BMG com validade até janeiro de 2023 o banco Omni Financeira aquele do banco Trig o Trig Cartões que tem aí o controle da Trig a Omni Financeira que agora é Omni Banco 104% do CDI para o dia 26 de abril de 2023 o banco BMG 107% do CDI para o dia 22 de outubro de 2023 o banco Master 125% do CDI para 16 de outubro de 2024 olha aí para dois anos né nós estamos em 2022 outubro de 2022 para outubro de 2023 para outubro de 2024 125% do CDI é um bom investimento hein e para outubro de 2025 o banco Digi Mais aí já está perdendo para o banco Master 118% do CDI no caso aí ele está para 3 anos né então o melhor o banco Master se destaca aqui sendo o melhor nesse momento vamos clicar no banco Master então e dar uma olhadinha o valor mínimo é R$100 olha isso interessante viu muito legal esse tipo de investimento tá então nós temos esse daí do CDB do banco CDBs do Nubank aqui no aplicativo vamos lá fundos imobiliários FIS né vamos dar uma olhadinha RISA 99,38 fundos que deram o maior retorno em 2021 segundo aqui na página do Nubank FIS aplicação de dinheiro no setor imobiliário né quem compra cotas de FIS passa a ter pedacinhos de vários imóveis e recebe uma porcentagem dos aluguéis né então nós temos aqui vários aqui por exemplo Devante Recebibs 90 91 99 RISA Arctum 99 102 98 Hectares CE tem mais aqui 102 26 Worker Prime então temos alguns fundos imobiliários aqui também ações globais vamos dar uma olhadinha aqui é o Nubhold NubR23 não tá legal não hein agora o bem que tá na bolsa tá mesmo 3,93 tá horrível né tá bravo hein tá legal não Walmart 47 Twitter 143 McDonald's 69,10 hein olha que legal então uma olhadinha nas ações brasileiras Ambev 1507 Banco do Brasil 38,10 Banco Bradesco 18,90 BTG 13 Agol 8,91 Itaú 28,75 Petrobras 32,69 com a queda da gasolina dos combustíveis aí é o e depois que aquela situação que deu aí ao governo né então deu uma alavancada na Petrobras aí Santander 15,05 né acho que o pior aqui é o Nubank né o valor menor aqui de ações é o Nubank né no BR33 fundos ETFs nós temos aqui BB ETF 88 a Bova 108,95 113 o Nubank e Bov vamos ver mais 106 o Nubank 226,63 e shares tá bom aqui hein o Itnol 197,51 hein o Itnol SP X 220,80 tá caixa ETF Bovespa 111,30 tá legal também bem esses são os investimentos que você tem aqui pelo aplicativo Nubank talvez o seu não esteja atualizado como estar aqui tá e aí como que eu faço não sei se você se lembra já temos um vídeo e o blog falando sobre esse assunto esse vídeo aqui e o blog falando que agora se você tiver um dinheiro parado na conta do Nubank vamos pegar esse exemplo aqui que tem na conta aqui minha né 0,23 centavos igual você tá vendo aí 0,23 centavos esse dinheiro parado aqui em 30 dias ele rendia no caso 100% do CDI tá se eu pegar esses 0,23 centavos e retirar ele antes de 30 dias então eu não tenho a liquidez diária rendendo como acontecia antigamente então pra render diariamente eu preciso deixar o dinheiro 30 dias consecutivos sem mexer né e aí sim ele começa a render a partir então dali diariamente nesse primeiro momento você não vai ver liquidez diária o seu dinheiro parado na conta do Nubank mas existe uma outra forma de você fazer isso ou aplicar nesse CDBs que eu acabei de mostrar dentro das ações dentro dos fundos de investimentos que o Nubank tem junto com seus parceiros né junto a Nuinvest ou fazer investimento criando uma caixinha tá criando uma caixinha de investimentos junto ao aplicativo do Nubank então deixa eu mostrar pra vocês e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo BB altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente pra vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos pra vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também nós temos aqui qual é o seu objetivo você vai clicar reserva de emergência fazer uma viagem reforma focar na carreira meu sonho de consumo ou criar uma outra caixinha então eu vou publicar para vocês aqui uma caixinha vou escrever aqui por exemplo meu sonho meu sonho pet é um exemplo e clico ok qual que é o prazo que eu quero manter esse objetivo então em até 3 meses em 3 meses a 1 ano mais de 1 ano não sei então eu coloco não sei e coloco o valor que eu quero fazer reserva vocês lembram que eu tenho 0,23 centavos lá no saldo eu clico em continuar e eu vocês lembram que eu tenho 23 centavos de saldo então eu vou colocar aqui no caso 0,23 que é o saldo que eu tenho disponível só que acontece o valor mínimo para fazer aplicação na caixinha é a partir de 1 real como eu tenho 23 centavos você vê que fica vermelhinho falando que o valor está inferior a esse 1 real então eu não conseguiria aplicar se não tiver acima de 1 real na caixinha vamos supor que eu tenho então um dinheiro sobrando que eu consiga então fazer esse investimento em caixinha dá uma olhadinha que eu criei uma outra caixinha quando eu tinha um saldo disponível então está lá caixinha meu pet e você observa que tem lá 33 reais e 86 centavos quando eu clico na caixinha você clica sobre a caixinha dá um clique aqui em cima vai abrir para você a informação do que você fez e o histórico que você quer junto a caixinha então eu vou pegar por exemplo clicar sobre a caixinha e vai me mostrar o valor que teve de rendimento aqui é com liquidez diária e o valor que tem de imposto caso eu tire o valor agora então dá uma olhadinha apliquei 33 reais então na lata assim de cara eu apliquei 33 reais teve um rendimento bruto de 1 real e 9 centavos ok de imposto sobre os rendimentos está cobrando aqui 23 centavos e rendimento total então teve 86 centavos para retirar aqui então eu teria essa diferença para resgatar certo seria então 33 reais e 86 centavos de liquidez está certo e aí ele está falando para você que esse RDB resgate diário RDB ou recibo de depósito bancário são uma aplicação com rendimento de 100% do CDI liquidez diária que permite resgatar rapidamente e ainda conta com a cobertura do FGC fundo garantidor de crédito você está vendo aí também e o imposto no caso aqui eles estão tirando até 180 dias 22 e meio por cento que com certeza eu não apliquei depois disso então está cobrando o valor máximo que é 22 e meio por cento conforme eu estou mostrando para vocês então o que acontece você pode então fazer a aplicação a partir de um real criar essa caixinha e a caixinha então ela rende com liquidez diária lembre-se que até 250 mil reais está coberto com a garantia do FGC e o que que é isso quer dizer que se acontecer alguma coisa com o Nubank de quebrar falir e tal temos essas grandes instituições dentro do FGC que faz a contribuição que nos garante essa devolução de 250 mil reais caso eu tenha feito dentro dessa margem pois bem Leandro é seguro investir no Nubank? é tão seguro quanto você investir no C6 Bank no BMG no Banco Inter no Next entre outras instituições financeiras porque aqui você está vendo que está sendo coberto pelo FGC então tem a garantia tranquilamente para você aí e o bom aqui da caixinha é que você coloque o valor ali cria essa caixinha vai render 100% do CDI e tem a cobertura agora Leandro é um bom negócio fazer isso? gente nós temos vários tipos de investimentos de outras instituições financeiras também pagando mais que isso por exemplo eu mostrei para vocês que dentro do próprio aplicativo do Nubank você pode aplicar no Banco Master usando o aplicativo do Nubank para dois anos vocês viram ali pagando 125% do CDI é muito melhor que receber 100% do CDI existem outros tipos de investimentos em CDBs que rendem muito mais que esse 100% que eu acabei de mostrar para vocês aqui caso aqui o RDB mas é praticamente a mesma coisa que o CDB então você teria aqui essas condições mas quem gosta muito do Nubank e gosta dessa plataforma e curte esse tipo de investimento também está seguro conforme eu expliquei para vocês e aí você vai ver com liquidez diária acontecendo dentro da caixinha do Nubank tá certo? espero que vocês tenham gostado então dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda o quadro investimentos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço então Lucas Pinheiro um grande abraço Reis Reis um grande abraço Cristiano de Oliveira um grande abraço Marcelo Fragoso um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto